Gente, porque eu me arrependi de comprar esse mix, tá? Uma das causas primeiro que eu me arrependi de comprar esse mix foi porque tem um mix que tem várias peças, eu devia ter comprado do outro, que é melhor que é fechado aqui com a tampa, tá? Tem várias peças nele, esse daqui ele não tem tampa e quando você coloca, o que que acontece? Não tem tampa, vai vazar, então o que que vai fazer? Toda vez que você fizer alguma coisa nesse mix, você tem que botar pouquinho pra bater, porque se você encher ou quiser colocar muita quantidade, não dá, vai entornar, tá? Então aqui sempre tem que fazer pouquinho, pouquinho, às vezes quero fazer mais, não tem como, aí eu prefiro bater no liquidificador, o meu marido sempre usa esse mix, tá? Ele gosta mais do mix e eu prefiro o liquidificador, por quê? Porque eu gosto de fazer sempre mais quantidade, isso daqui é pra fazer pra uma pessoa só, um copo só, se você colocar muito vai entornar, então é isso aí gente, se vocês for comprar um mix, compra um mix que vem fechado aqui, ó, que é bem melhor, tá? Tem uns que já vem fechado aí